Os alunos escutaram atentos e curiosos a explicação do processo. Material que chega lá da cozinha, casca de fruta, folhosos, casca de ovo, borra de café. A composteira foi construída na horta da Escola Municipal Recanto Feliz através de um projeto do Rotary Club Francisco Beltrão, em parceria com a Prefeitura. A reciclagem transforma a matéria orgânica gerada na cozinha e quintal em adubos para fertilizar novas plantações, como hortas e jardins. Uma unidade de compostagem como essa, com esse modelo de projeto, é possível a cada ciclo trabalhar em torno de 3 toneladas de resíduos que vai virar composto. 4 ciclos por ano nós teríamos uma capacidade aproximada de 10 a 12 toneladas de resíduo orgânico que poderia ser trabalhado com a compostagem, reduzindo então esse volume de material a ser destinado nos aterros sanitários. Outras 3 composteiras, como esta, serão construídas nos próximos dias em escolas municipais de Francisco Beltrão. O projeto todo contempla as 22 escolas do município com o objetivo de criar a cultura da compostagem entre os alunos. O objetivo principal do Rotary é fazer projetos sustentáveis. E com a composteira, ele vai trazer dois benefícios para a comunidade, que é o que eu falei no início ali. Ele vai trazer a educação ambiental para os alunos das escolas, mostrando a composteira, a forma que ela funciona, e aí com isso os alunos vão levar para casa. Então isso alimenta a mente de quem está aqui junto com a gente, para que realmente esse projeto seja grandioso, não fique só aqui. A partir de agora, a transformação da matéria orgânica será trabalhada em sala de aula e na prática entre os estudantes. Tem todo aquele processo onde os alunos irão acompanhar o processo, entender que vai ser contemplado também na área pedagógica, nas aulas de ciência. Após a explicação, os alunos entenderam a importância da reciclagem, transformação e sustentabilidade. E antes que ia fora, a gente pode utilizar. Pode aproveitar e virar adubo. Virar adubo para as plantas, coisa. Essa ideia você quer levar para a sua casa também? Uhum. Eu achei muito boa e também vai salvar muita natureza, muita coisa boa, né? Ajuda a natureza, né? Uhum.